Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Congresso Brasileiro homenageia Zair Bolsonaro e Papa Francisco. A Câmara dos Deputados do Brasil homenageou diversas personalidades do país e do mundo, entre as quais o Papa Francisco e o presidente Zair Bolsonaro. Este último recebeu a medalha do Mérito Legislativo 2021. Bolsonaro e o Papa Francisco foram incluídos numa lista de 30 personalidades reconhecidas pelos serviços prestados ao poder legislativo. Também foi reconhecida pela sua influência no país, que foi o critério aplicado no caso do líder da Igreja Católica. O presidente brasileiro recebeu a medalha no meio dos gritos de xenocida. Grupos de oposição, que ocupam por boa parte das 613 mil mortes causadas pela pandemia de Covid-19 no país. Já os apoiantes de Zair Bolsonaro responderam gritando a palavra mito, que é como os seguidores apelidam o presidente. O chefe do Executivo brasileiro também ouviu críticas da deputada Marília Arraes do Partido dos Trabalhadores, PT. Trata-se da maior antagonista político de Bolsonaro e favorito para as eleições presidenciais de 2022. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez referência à virulência da pandemia no Brasil. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez referência à virulência da pandemia no Brasil. Evitou, porém, criticar a gestão governamental da crise, que acusou Bolsonaro de praticar crimes contra a humanidade e outras violações graves. Segundo Lira, o Brasil vive um desses momentos mais desafiadores, como uma pandemia, mortes, desemprego e inflação. No entanto, configuram uma tempestade perfeita diante da qual o Parlamento ase como determinação. Ao agradecer o reconhecimento, Zair Bolsonaro disse que é possível pensar num país melhor se as suas autoridades estiverem perfeitamente afinadas. No entanto, Bolsonaro acabaria por se retirar da homenagem parlamentar antes do final da cerimônia. Foi justificado por fontes oficiais como um problema de azenda. A medalha do mérito legislativo foi criada em 1983. É concedida a pessoa e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. Em Portugal, os portadores de deficiência precisam de ajuda para ascender ao elevador da inclusão. É sempre bastante complicado entrar em conta de uma habitação que fosse acessível e também prática. Rui Machado tem uma doença neuromuscular que lhe compromete a mobilidade. Tem lutado toda a vida para uma maior igualdade para pessoas com deficiências físicas. Foi conspente, portanto, que viu um dos maiores arquitetos portugueses declarar que a legislação nacional para a acessibilidade das habitações será um luxo. Uma coisa que é fundamental é mudar a legislação sobre a habitação. A legislação portuguesa é um luxo. Não é impossível fazer casas. Casas económicas. Tudo tem que ter um metro e meio para os suficientes de dar as voltas em cadeiras de rodas. Mas, quer dizer, nem todo o habitante português está numa cadeira de rodas. A mim não me parece que a legislação seja um luxo. Seria um luxo era cumprida isso. Seria esse facto muito bom. Acho que são criações lamentáveis. Acho que quem tem responsabilidade, quem tem visibilidade, devia perceber que não vive sozinho. Que vive numa sociedade diversa. E, portanto, aquilo que eu disse, diz mais dele do que de nós. Mas, infelizmente, somos nós que sofremos na pele. Para as associações de apoio a pessoas com mobilidade reduzida, as declarações de um dos dois prémios Pritzker portugueses notam, sobretudo, uma ignorância que ainda os afeta e que os leva a pedir uma maior formação dos arquitetos. Começando pelas declarações do Sr. Arquiteto, não posso deixar de dizer que acho que esse comentário, essas declarações foram gravíssimas e só demonstram uma profunda ignorância por parte de alguém que, supostamente, é alguém conhecedor de causa, que até é uma pessoa bastante reconhecida na área da arquitetura e que depois só reflete, de facto, a sociedade portuguesa como um todo, que é uma sociedade muito ignorante nestas matérias e que vive completamente aliada da realidade das pessoas com deficiência. Para a Ordem dos Arquitetos, parte do problema é mesmo a legislação portuguesa, até porque, dizem, não podem obrigar os profissionais a ter formação sobre temas já abordados nos cursos universitários. Há aqui todo um conjunto de ações que têm que ser concertadas ao nível da legislação, sim, e que afetam diretamente o trabalho do arquiteto. Mas nem por isso a Ordem discorda totalmente de Souto de Moura no que há a quantidade de regras da construção de edifícios e infraestruturas públicas, diz respeito. Se nós não tivermos bom senso e se as regras forem muito exageradas, o que acontece é que depois as pessoas acabam por não as aplicar. Ou só são aplicadas quando são obrigadas a aplicar. E a gente quer que essas regras são exageradas? Eu acho que, não, eu acho que em termos de espaço público, pessoas que conheço melhor, acho que são um bocadinho exageradas. Exigem-se que todos os passeios tenham uma determinada largura. E, possivelmente, o que era importante era ter um caminho de acesso com essa largura. A acessibilidade universal para todos e a tudo é impossível. Não podemos impossibilitar ninguém de ter acesso a um determinado espaço que é um espaço público. Agora, pode não ser pelo mesmo caminho que as outras pessoas fazem, não é? O problema, diz quem sofre de mobilidade reduzida, é que a criação de espaços específicos, em vez de adaptar os existentes para portadores de deficiência, é mais uma forma de desegregação. O que nos dizem sempre e o que desenham sempre para pessoas com deficiência são estruturas residenciais autónomas e específicas, que são as medidas de habitação que são direcionadas para as pessoas com deficiência. E isso, para nós, é institucionalização. E nós queremos reverter este paradigma. Não me interessa absolutamente nada que exista uma habitação completamente acessível, que é uma instituição, onde vivem, por exemplo, 5 ou 10 pessoas com deficiência. Têm todas as medidas de apoio, ok, mas não estão a viver na comunidade, estão num espaço específico e segregado. Então, aqui o que nós tentamos fazer é, as medidas que existem para qualquer cidadão, têm que contemplar as pessoas com deficiência. O relativizar das deficiências crónicas indica também um privilégio tal que não leva em conta a tipicamente mais baixa capacidade económica de quem delas sofre, mas também que praticamente toda a gente caminha para uma certa limitação dos movimentos. Se ele partir as pernas ou não sei o que, muda para o terceiro esquerdo, ou para o direito, por aí fora. Portanto, toda essa legislação, as áreas e tudo, devem ser as melhores casas que há. Mas o que acontece é que nunca há habitação social, porque são tão boas que a classe é médica, porque apanha tudo. É mesmo a falta de noção efetiva daquilo que é a realidade de um conjunto de pessoas. não, só uma ignorância, quer dizer, não posso dizer mais do que isto, não. Não é assim, não é assim. Provavelmente, ainda bem para a pessoa em causa, tem uma vida relativamente fácil e trabalha para isso, com certeza. Mas há pessoas que têm muitas dificuldades e é preciso compreendê-las. E, de facto, nós temos um conjunto, infelizmente, de vulnerabilidades, também ao nível da habitação. E precisamos dessa compreensão. Alguém de todos. De facto, ninguém sabe o futuro. Cláudio Poiares fraturou a cervical na sequência de um mergulho. Tetraplégico desde 1997, nunca encontrou um apartamento com um elevador preparado para uma cadeira de rodas. As pessoas que fazem prédios e que montam elevadores, vêm pensar em quatro pessoas, mas as pessoas podem subir escadas. Quem anda de cadeira de rodas é que não pode subir escadas. Por isso, haviam de começar a pensar as coisas de outra forma. Realmente, fazer o elevador para quem precisa deles. A própria legislação não beneficia as pessoas com deficiência. Está mal feito. As associações lamentam que quem legisla ou prefere recomendações quanto à acessibilidade das casas não integre portadores de deficiência na tomada de decisões. Porque as pessoas com deficiência não participam ativamente nestes processos, na sua esmagadora maioria. São sempre outras pessoas que acabam por definir este tipo de dinâmicas e de processos. E daí acontecer exatamente isso que está a dizer, que é rampas para inglês ver, com uma inclinação que provoca quase suicídio. Não quero estar aqui a exagerar, mas que é altamente perigoso do ponto de vista físico e da mobilidade. E que depois revela, de facto, um profundo desconhecimento e um vou fazer porque está escrito num papel que tenho que fazer. Questionada pela Luz, a Câmara do Porto diz que há atualmente 800 fogos com acessibilidade no seu parque habitacional. Quem sofre de imobilidade lembra que não quer casas especiais, prefere partilhar a vida pública em igualdade de condições. Em Portugal, as farmácias preparam-se para uma maior procura por testes para detecção de Covid-19 nos próximos dias. As farmácias devem aumentar os estoques e alargar horários para a testagem, sujeito à marcação prévia. O primeiro-ministro anunciou na quinta-feira que o acesso a lares, estabelecimentos de saúde e grandes eventos culturais ou desportivos passa a exigir a apresentação de teste de detecção do vírus Sars-CoV-2 com resultado negativo, mesmo para pessoas vacinadas contra a Covid-19. As farmácias preparam-se assim para uma maior procura por testes nos próximos dias. Espera-se uma muito maior afluência da parte dos utentes. As medidas que estou a preparar realmente é aumentar os estoques, tanto de autotestes, que já começam a escassear, a escutar, muitos deles, e de testes profissionais Covid, que fazemos cá. Muito mais pessoas. Sim, até porque se aproxima ao fim de semana e normalmente perto do fim de semana, sextas, sábados e mesmo quintas-feiras são os dias de maior procura, sim. Há um aumento da procura para a marcação dos testes Covid. Sim, tanto o antigênio como o PCR. A farmácia vai alargar o período em que efetuou os testes. A partir de agora que se vai notar ainda mais, uma vez que as medidas só saíram ontem, já notamos um pouco, mas contamos que vai haver um grande aumento da procura. Temos testes suficientes para preparar-nos, já estávamos à espera que isto acontecesse, portanto estamos preparados para o aumento que vai acontecer, sim. Vamos agora alargar o horário, ainda não está bem definido, hoje vamos definir o horário e contamos fazer 50, 100 testes por dia. Já costumo fazer, mas desta vez tive que marcar mesmo para o dia porque tenho um conserto agendado e convém levar o teste. Eu fui ao Prada, então decidiram para não ser vacinada, então para me dirigir a certos locais como é preciso testes ou certificados, é para isso que eu compro. Neste momento, os principais motivos para a realização dos testes são as viagens por jantares, as reuniões de família e as iras ao futebol. O primeiro-ministro de Portugal defendeu que o governo adotou medidas razoáveis para combater o avanço da pandemia. António Costa considerou que nada indica que se venha a justificar qualquer tipo de confinamento. Ainda ontem foram anunciadas as medidas que entrarão em vigor no próximo dia 1. Hoje, a Comissão Europeia veio, face à nova variante, apresentar uma proposta que está a ser discutida, está a ser acompanhada pelos diferentes Estados-membros. Da nossa parte, estamos não só a falar com a União Europeia, mas também estamos a falar com o conjunto de países africanos com quem temos as relações mais próximas, com quem temos voos regulares, de forma a encontrarmos as melhores soluções, que garantem, obviamente, a segurança de todos, porque isso é evidente, continuem a prosseguir o processo de cooperação que Portugal tem mantido com todos para a vacinação no conjunto do continente africano e, em particular, nestes países, e, por outro lado, também, tentar manter, na medida do possível, e que seja seguro, os voos. Como é sabido, Portugal ontem anunciou que qualquer que fosse a origem dos voos haveria testagem obrigatória para entrar em Portugal e o risco de transmissão não se afere só pelos continentes nem pelas variantes, afere-se também por critérios objetivos que têm a ver, designadamente, com a taxa de incidência. E há países europeus cuja taxa de incidência, manifestamente, tem riscos hoje acrescidos. O primeiro-ministro português considerou essencial evitar um terrível zaneiro próximo, como foi o deste ano. consta pelo cumprimento das regras para controlar a pandemia para que a vida continue com segurança. Esperemos que as regras que são aqui reforçadas sejam efetivamente cumpridas e seja uma garantia de reforço da nossa segurança, mas todos temos que ter a noção, sem alarmismos, sem pânico, que, com serenidade, temos que ajustar os nossos comportamentos àquilo que é a realidade. Vejo o que está com sobretudo. Estamos numa época mais fria, temos que nos agasalhar. Estamos numa época mais fria, temos que usar mais máscara, temos que ter mais disponibilidade para mostrar o certificado para entrar num restaurante, temos que ter a disponibilidade de fazer o teste se quisermos ir visitar um familiar a um lar, é o que temos que fazer para nos protegermos a nós, para protegermos os outros e para evitarmos. Aquilo que é essencial evitarmos é que o janeiro do próximo ano tenha qualquer coisa que seja a ver com o terrível janeiro que vivemos este ano de 2021. E a única forma de o garantirmos, como todos sabemos, é todos fazermos aquilo que é necessário fazer e daí a recomendação, mais autotestes, mais utilização das máscaras, mais higiene das mãos, mais distanciamento físico, teletrabalho sempre que possível e depois cumprir estas regras que agora foram definidas e que são as regras que julgamos adequadas e gostaria de chamar a atenção do seguinte. São as regras que permitem evitar que tenhamos de voltar aqui a falar dos temas que falávamos há um ano atrás. Hoje não estamos aqui a falar de encerramento de atividades, hoje não estamos aqui a falar de recolher dos obrigatórios, hoje não estamos aqui a falar da proibição de circulação entre concelhos, hoje não estamos aqui a falar de limitação de lutações, hoje não estamos aqui a falar de confinamento geral, hoje, felizmente, o que estamos aqui a falar e só é da necessidade de prosseguir com sucesso o processo de vacinação, de usarmos mais vezes máscara, de fazermos mais vezes testes e de exibirmos mais vezes o certificado digital. É assim que poderemos continuar a viver com segurança, tranquilidade e liberdade para que o conjunto das atividades económicas que também já tanto sofreram possam agora prosseguir e a nossa vida tenha a normalidade adequada aos momentos em que estamos a viver. António Costa considerou ser indiscutível que o Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais mostraram uma total dedicação, resiliência e empenho. Aquilo que nós pudemos constatar é que, mesmo nos momentos mais terríveis desta pandemia, como foram os meses de janeiro e fevereiro do ano passado, o Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais, desde os assistentes operacionais aos médicos, todos mostraram uma total dedicação, resiliência, empenho, esforço no cumprimento da sua função e isso é absolutamente indiscutível e todos estamos gratos àquilo que é o esforço extraordinário dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Se tudo corre bem no Serviço Nacional de Saúde, não, claro que não corre tudo bem no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que é o trabalho diário deste Governo é para procurarmos fazer todos os dias mais e melhor pelo Serviço Nacional de Saúde. É por isso que, felizmente, hoje temos mais 28 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que aqueles que dispunhamos em 2015 e interrogam o que teria sido enfrentar esta pandemia se tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde na situação em que se encontrava nessa altura. Temos aumentado significativamente o número de camas de cuidados intensivos e, felizmente, ainda hoje pudemos ouvir o Coordenador da Equipa Nacional dos Cuidados Intensivos poder dar uma mensagem de tranquilidade sobre a capacidade que ainda está disponível para os cuidados intensivos. Tivemos a oportunidade de verificar o ano passado como, num momento de maior gravidade, o Serviço Nacional de Saúde teve a elasticidade suficiente para conseguir comportar todas as necessidades, naturalmente, comprimindo outras atividades. Mas convém não esquecer que o Serviço Nacional de Saúde não existe só para as outras doenças, existe também para tratar o Covid. As pessoas que têm Covid também são doentes e, portanto, quando o Serviço Nacional de Saúde está a responder aos doentes Covid, não está a não responder a doentes. não, está a cumprir a sua função, que é responder a doentes e, naturalmente, como em todas as circunstâncias, os profissionais de saúde têm que gerir aquilo que é a realidade com que têm pela frente e é como nas urgências, em que há uma seleção de quem é tratado primeiro, quem é tratado a seguir e, também, naturalmente, os doentes Covid têm direito a ser tratados. O chefe executivo português explicou que são precisas novas medidas devido à pandemia. Porquê? apesar da vacinação, o país não está tão bem quanto aquilo que queria estar. Devemos, por isso, concluir que a vacina nos assegura uma proteção superior, que estamos melhor do que a generalidade dos outros países europeus, mas que não estamos tão bem quanto aquilo que queremos estar. Por isso, este é o momento adequado para que possamos adotar novas medidas que envolvam o conjunto dos cidadãos, as famílias, as empresas e, também, naturalmente, todas as entidades do setor público. as primeiras medidas são duas recomendações gerais que eu gostaria aqui de deixar. Em primeiro lugar, sempre que possível, devemos fazer autotestes. Por exemplo, antes de nos juntarmos às nossas famílias, nas vésperas e no dia de Natal, devemos fazer um autoteste para assegurar que protegemos aqueles que nos são mais queridos. Por outro lado, sempre que possível, o teletrabalho é recomendável de forma a evitar um excesso de contactos que permitam agravar a situação de evolução da pandemia. Para além destas duas recomendações gerais, o Conselho de Ministros aprovou elevar o nível de alerta para o nível de calamidade a partir do próximo dia 1 de dezembro, de forma a que estejamos habilitados com o quadro legal necessário para podermos adotar as medidas que se justifiquem como sendo adequadas e proporcionais ao risco que neste momento vivemos. O PSD Portugal apontou a possibilidade do reforço do controle das fronteiras para mitigar o avanço da pandemia de Covid-19. Considerou que a recomendação do teletrabalho, como se ocorreu em outros períodos, é um instrumento que deve estar disponível. Estamos a viver um momento crítico que é o momento do inverno e ao mesmo tempo também uma época que é a época natalícia em que por força da nossa cultura social há uma propensão para maiores contactos pessoais e familiares. Daí que seja muito importante todos termos uma consciência da nossa responsabilidade individual, uma consciência da nossa responsabilidade coletiva e estarmos preparados para medidas de reforço dessas mesmas medidas de mitigação. nomeadamente em relação ao uso da máscara, em relação à testagem no acesso aos recintos fechados e aos espaços interiores, a necessidade de fazermos também do certificado de vacinação e da testagem digamos um procedimento regular nas nossas vidas e também estarmos preparados para a necessidade de reforço das entradas e das saídas do país, portanto, do controle das fronteiras na medida em que nós, felizmente, somos um país aberto ao mundo mas naturalmente essa abertura ao mundo faz com que estejamos também expostos àqueles que são os riscos que hoje provém de regiões onde a vacinação ainda não alcançou níveis como aqueles que nós alcançamos por força da nossa vontade coletiva e por força do trabalho das nossas instituições. O presidente europeu de Portugal garantiu que estará sempre do lado da solução. O partido está disponível para defender a saúde pública caso seja preciso reforçar as medidas que o governo vai adotar. As medidas que forem determinadas com prudência se vierem a verificar que têm de ser reforçadas daqui por 30 dias imagina a minha posição é sempre a mesma desde o primeiro dia. Eu estou sempre do lado da solução não estou do lado do problema e portanto se verificar que Portugal precisa de alguma coisa adicional o PSD está disponível para defender a saúde pública e para não criar entraves à defesa da saúde pública. Portanto depois eu penso que não será necessário vamos ver também quais são as medidas mas se forem necessárias de mim não esperam outra coisa que não seja estarei seguramente do lado daquilo que for o interesse do país neste caso da saúde Portugal e Espanha apresentam uma candidatura conjunta de documentos sobre a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães ao registro da memória do mundo da UNESCO No domínio da memória histórica se alientaria uma segunda atividade que será realizada até ao fim deste ano e que é a apresentação da candidatura conjunta apresentada conjuntamente por Portugal e por Espanha de um conjunto singular de documentos históricos ao registro da memória do mundo na UNESCO a UNESCO tem três grandes instrumentos de classificação de bens ou sítios como o nosso património comum um desses instrumentos dirige-se especificamente à classificação valorização e preservação de documentos é o registro da memória do mundo e Portugal e Espanha decidiram apresentar uma candidatura conjunta a esse registro da memória do mundo o que é que nós candidatamos a esse registro em primeiro lugar o diário de António Pigafetta portanto o relato direto da viagem de circunnavegação em segundo lugar o relato indireto que também possuímos e que é devido a um português Fernão de Oliveira e depois 13 documentos que existem nos arquivos nacionais de Portugal e de Espanha e que permitem compreender também de outros pontos de vista o significado absolutamente inaugural da viagem de circunnavegação o processo tem requisitos o primeiro deles é que seja apresentado à comissão nacional de cada um dos países proponentes esse processo já está feito já foi apresentado às duas comissões nacionais e neste momento estamos nos últimos dias porque a candidatura o objetivo é apresentá-la até o dia 30 de novembro e hoje são 24 Em Portugal quarta-feira passa a ser o dia de andar de bicicletas para os alunos das escolas da Vila das Aves é um projeto que a Câmara de Santo Tirso quer que atinze dois mil ovos até meados de 2022 Uma vez por semana os alunos das escolas de Vila das Aves vão passar a fazer um trajeto de bicicleta à saída das aulas num projeto que a Câmara de Santo Tirso quer que atinja os dois mil jovens até meados de 2022 Esta é a forma que a Câmara Municipal tem encontrado para promover este modo de mobilidade suave um modo de mobilidade alternativo àquilo que são os meios de transporte que usam combustíveis fósseis e que portanto não estão amigos do ambiente portanto temos vindo a promover em conjunto com todos O projeto conta com o apoio da Polícia Municipal para os alunos basta que se favoreça a proteção do ambiente para concordarem com a iniciativa Promove hábitos saudáveis não só a nível pessoal mas também a nível ambiental por causa da sustentabilidade ambiental acho que se deve repetir mais vezes acho que todos os alunos pelo menos pelo que eu ouvi muitos estavam a dizer que queriam repetir podíamos fazer isto várias vezes por semana e também incentivar os outros alunos que nos viram a repetir também o que fizemos nas próximas vezes juntarem-se a nós gerando uma onda cada vez maior de alunos Sim, é uma boa opção para irmos para a escola sem ter de poluir o planeta Moras longe ou perto da escola? Moro perto bem pertinho por acaso E os teus pais vão deixar-te passar a ir para a escola de bicicleta A iniciativa conta para já com 60 mil euros de investimento por parte da Câmara é também aplaudida pelos professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Vila das Aves Foram as informações dadas nesta edição Até a próxima Legenda Adriana Zanotto